O campeonato foi surpreendente, reunimos equipes do Brasil, essa equipe foi montada na seleção brasileira, tivemos apenas um treino ontem, jogamos com a equipe do Chile, a nossa equipe foi superior, a Venezuela já vem fazendo um trabalho de 5 anos com esses atletas, eles treinam 8 horas por dia, em 2 horários, eles recebem salário, e a equipe do Brasil nos surpreendeu, o primeiro tempo foi de igual para igual, a gente foi até superior, nossa equipe perdeu um pouco de gols lá na frente, e a gente já esperava, o time ia cansar, ficou difícil, mas assim, eu acho que a gente representou bem o nosso país, a gente honrou a camisa da nossa equipe, foi o primeiro campeonato para síndrome de Down de futsal internacional, e foi válido com 3 países, o Chile, Brasil e Venezuela, e a gente espera que para o ano que vem, para o Mundial, a nossa equipe consiga se preparar melhor, para a gente poder estar conseguindo o título para o Brasil. Perfeito, fala um pouquinho também sobre a expectativa da Copa Mundial de futsal, da O que deve acontecer então, no ano que vem, pela Abden. A expectativa são as melhores possíveis, né, vocês viram aqui hoje o time da Venezuela, uma grande equipe, o Brasil com apenas um treino, surpreendeu, eu acho que até o próximo Mundial o Brasil vai estar bem, vai estar bem treinado, vai estar, tem mais condições, deve ter mais apoio também, isso vai servir para tentar conseguir patrocínio, mais apoio do governo do estado de São Paulo e até o federal. E só para finalizar, então, fala um pouquinho também com relação à participação então da Venezuela e do Chile no campeonato coordenado pela Abden. É, de grande importância, né, veio coroar o nosso trabalho, a equipe do Chile está começando um trabalho agora também, a Venezuela já é uma equipe mais experiente e o Brasil foi o que vocês viram aqui hoje, tá, a cada treino, a cada competição vai melhorar para poder dar o título para o Brasil o ano que vem.